E eu pensava que o John ia morrer, cara, mas aí chega Deus Ex Machina, Bendy, e salva ele. E eu pensava que ele ia morrer de uma forma épica. Não, ele mata um... ok... Então, maluco, mais um episódio de Game of Thrones, e aqui nós temos ação, muita ação, cara. Na tentativa do John Snow e seu esquadrão suicida de basicamente tentar capturar um zumbi pra mostrar pra Cersei. Devido a várias conveniências, eles conseguem sobreviver e fazer isso. Temos ali o diálogo do John, a espada, mano, pega a espada, o cara diz, não, cara, não quero a espada, o meu pai deu pra você, o cara, não sei o que, honra, pronto. Depois, temos o diálogo do nosso berserker, entendeu, o barbudo do inferno com o cão de caça. E ele simplesmente olha e diz, cara, sabe aquela mulher bonita, grande, minha irmã era muito gostosa, mano, eu quero ter bebês monstros com ela, tipo, gigantes. Aí o cão de caça olha e diz, what the fuck? Caralho, cara, isso é muito errado, você é muito louco. É um momento engraçado do episódio, eu achei bastante legal. Mas outra coisa que vem ao decorrer disso, um White Walker e os seus zumbis estão fazendo uma patrulha por algum motivo, sei lá. E simplesmente os caras montam uma emboscada pra poder capturar de novo um bicho e tal. E o John mata o White Walker e todo mundo morre, os outros meio que perdem o poder. Pode se tornar uma estratégia viável, tipo, ó, você tem que cuidar da snipada, sabe? Como assim, snipada? Você tem que pegar uma porrada de gente, fazer uma lança e chegar até os White Walkers. E lá você tem que ter um x1 e matar o White Walker e simplesmente vai destruir uma porrada de pessoas daquele exército. Porque a magia, eu acho que funciona basicamente assim. O Night King ou aquele White Walker transforma as pessoas e ele, se caso ele morrer como um necromante, o desfeitiço desaparece e é isso daí. O que eu acho que é interpretado bastante nesse episódio aqui. Mas devido a um grito do bicho, porque ele grita, como ele grita, ninguém sabe. Eu digo que é magia, porque só faz sentido se for magia. Vêm todos os Walkers zumbis correndo atrás deles. Ou acontece uma parada que é a partir daí que eu olho. E de novo, eu venho a dizer uma coisa que eu venho a dizer a farra é tempo. Que é super conveniente o tempo que as coisas acontecem, tipo, distâncias, esse tipo de coisa. Porque o nosso bastardo favorito, que foi quase sacrificado pela Nelessandri, corre e vai até a muralha. Aí você quer me dizer que passou só um dia até esse desgraçado ir daquele ponto até a muralha e depois pegar o corvo, jogar até Dragonstone. Entendeu? A pedra do dragão. Não, cara. What? Que diabo de corvo é esse, cara? Um dia, um dia pra atravessar quase um continente inteiro. Nossa, tipo, quando você se distancia do material, tipo, querendo inventar e vamos lá, entendeu? Do Martin, eu acho que é aí que começam a aparecer os furos, cara. Porque o Martin, eu acho que ele demora bastante pra escrever esses livros. Porque ele tenta pensar e, tipo, cara, eu vou tentar não fazer tantos furos. E os furos que tiverem eu vou tentar explicar um pouco mais tarde. E esse tipo de furo não dá pra explicar. Porque o corvo demora, tipo, na velocidade da luz. Chega na Neless, o Neless vai com os dragões pra poder resgatar o Jon contra os zumbis. Cena muito legal, entendeu? Tipo, os zumbis vindo pra cima deles, porque o cão de caça joga uma parada. E o zumbi olha, hum, eu acho que esse lago aqui tá tudo bem. Eu acho que a gente pode andar aqui. Aí eles vão e começa aquela luta. E o cara, espada de fogo, muito foda. Legal. Mas a conveniência dessas coisas... Porra, cara... Hum... Não gostei muito não. Outra parada legal, Night's King olha pra todo aquele caos e diz... Hum... É, eu acho que tá bom, né? Pega a lança, ia matar o Drogon. Olhou pro bichão e diz... Não, você tá matando o meu exército. Certo que o Drogon também tá. Mas... Ok, não faz sentido. É basicamente pra ter uma cena mais legal. E... Vum, joga a lança, pega na jugular, explode e ele cai... Iiii, Mayday, Mayday! Buf, no chão. Morre automaticamente, tipo, porra, lança mágica. Talvez, porque se só for uma lança de gelo, tipo, what the fuck? Não, ok, tá legal. A Daenerys olha... Uou, mataram o meu dragão e tal. Jon, por algum motivo, não quer fugir. E ele simplesmente vai pra cima do Night's King. Eu acho que ele queria peitar ele, talvez. Eu não sei. Não faz muito sentido de novo. Ele finalmente é jogado pra debaixo d'água, do gelo. E aí, simplesmente, a galera corre... Ah, eu perdi o meu dragão, eu não me importo. Porque não temos nenhum tipo de cena de lágrimas, pelo menos eu não percebi... Que ela sente pelos dragões, que são filhos dela. Sabe, quando a mãe perde o filho, ela chora. O que é que não acontece? Depois, a cena dela olhando pro horizonte, e meio que olhando pro horizonte, esperando o quê? Que o dragão voltasse? Não. Ela tava preocupada com o Jon Snow, mano. Não, ela não tem que tá preocupada com o Jon Snow, não. Sim, tem que ficar surpreso quando o Jon Snow aparece no Deus Ex Machina foda que acontece. Sabe, tipo, ele aparece... Ah, vivo? Por quê? Pra mim, ele devia ter morrido. Tipo, sério. Ele devia ter morrido. Seu Pessoa da Luz reviveu ele. Talvez tenha revivido de novo. Isso pra mim seguindo em frente a história, cara. Game of Thrones, é isso daí. Personagens morrem. Mas não, pegamos o cavaleiro fantasma, e meio que salva ele, tipo... Vá, vá, eu vou morrer no seu lugar, porque... Ok. Por que você não vem comigo? Dá. Yeah. Mas o episódio teve ação, então ok. Aí, no navio, ela olha pro Jon. Jon, meu irmão, fiquei preocupada. Estou aqui quase me derretendo todinha por você, porque... Sei lá. Acho que você é legal. Meu Deus, Game of Thrones. Come on. Tá começando a desmoronar a parada, entendeu? Em questão dos personagens. Tá começando a desmoronar. Porra. Depois o Jon Snow diz, mano... Eu me ajoelho pra você, porque você meio que sacrificou um dragão por mim. Então eu não posso falar muita coisa, a não ser ajoelhar e jurar a minha lealdade a você. O Norte que se foda, entendeu? Vamos lá. Eu convenço os caras de algum motivo, de algum modo. Tipo, porra, elas têm um dragão, lá e vêm um zumbi. É nóis, cara. Mas é isso aí, cara. Eu acho que o episódio é bastante legal. Muita ação, desenvolvimento de personagens ali naquela parte do começo e tal, do meio que a conversa entre os personagens, bem legal. Super conveniência, mega forçada, em que o cara corre. Ah não, me dê o seu porrete, porque senão você não vai correr rápido o suficiente. Sério que aquele porrete ia fazer alguma diferença? Não ia, cara. Ele correu feito The Flash. Ele é o Barry Allen de Game of Thrones. O cara correu lá das quebradas até a muralha. Depois, o Corvo, que é tipo o The Flash. Mil por cento. Voou até Dragonstone em um dia. Passou um dia. Porque, pra mim, só ficou de noite um dia. Porra, cara. Vocês estão escrevendo isso daí num guardanapo, é? Parece que Neyton tá escrevendo isso daí num guardanapo. Na questão da Arya, eu acho que foi bastante legal, porque ela confrontou a Sansa e, tipo, tirou a informação que ela queria, sabe? Botou ela contra a parede. É, eu achava que você era uma desgraçada, mas você conseguiu me vender o seu peixe. E por isso que ela entregou a faca. Talvez, se você especular um pouquinho mais, foi a revelação lá dela ser uma assassina do inferno, sabe? Com as faces e tudo mais, talvez a Sansa use uma das faces pra poder matar o Midinho de algum motivo, não sei. Talvez isso aconteça. Ou talvez não. Ou talvez, basicamente, seja Arya dizendo pra Sansa, ó, eu sou uma assassina foda. Se você quiser que eu elimine alguém, eu elimino. Ou, talvez seja, basicamente, tipo, uma... Alguém tá brincando comigo aqui, Arya, dizendo. Eu vou descobrir quem é e, provavelmente, é o Midinho. E agora ele vai morrer. Sei lá, foi um episódio legal. Mas, por causa do roteiro e como as coisas se desenvolveram, as cenas são legais. Principalmente agora, o super overpower Night's King tem um dragão de gelo. Por que? Por que deixar o nosso personagem mais overpower, mais overpower ainda? Será o Night's King novo, o Shia Madara, onde o autor simplesmente não sabe como matar ele. E simplesmente deixa ele mais forte. Porque é legal. Mas matar? Talvez ele morra de uma maneira idiota, que nem o Madara morreu. Isso ia ser incrível. Eu acho. E, pois é, cara. Comenta aqui embaixo o que você achou de Game of Thrones esse episódio. Se foi bom, se foi ruim. Algumas coisas que você concorda comigo, ou você descobre comigo. Bota aí nos comentários. Pode me escolher. Ah, galera, se me escolher por algum motivo. Diz, ah, não, você é desgraçado, não sei o que, sabe de nada. Ok, legal, cara. Então faz o vídeo aí, no YouTube. Espere as pessoas julgarem você. Porque é isso que eu faço. Se inscreve no canal e teu site para eu estiver subindo aqui na descrição desse vídeo. O covo é conveniente. Eu já tinha dito isso mil vezes também. A Daenerys está nem aí, porque os dragões não têm esse negócio de filho. Ela só quer saber do Jon Snow. Parece que ela abandonou os dragões para simplesmente ter sexo com Jon Snow. Ela quer o Jon Snow.